Tem que sempre colocar pra baixo dessa pecinha aqui, ó. Ah, mas eu não coloco pra cima da bocicazinha. Se colocar pra cima, ele sai automaticamente sozinho. É que a gente joga assim em cima dela, por isso que fica assim, ó. Entendi. Mas é só diminuir a quantidade de amaciante, porque o amaciante não é bom pra máquina também. E com o tempo ele acaba, o próprio amaciante acaba fazendo com que a máquina fique suja internamente. Mas, no geral, a máquina da senhora tá bem boa, tá funcionando certinho, tá bem conservado. Ó, Leandro, olha aqui, dá uma olhada pra nós também na geladeira e no fogão. Porque a geladeira e o fogão da vó, o fogão às vezes você desliga e continua saindo gás. E a geladeira, ela tá já com um sistema lá dentro dela, que tu da hora empelota de pedra, de gelo, sabe? Entendi. Vamos lá dar uma olhada pra vocês também. Vai lá, vó, mostra lá as coisas do fogão. Porque, rapaz, eu tô às vezes na correria, não observo tanto, e a vó, cara, que tá aqui no dia-a-dia, acaba que... É, acaba que... Dá licença, Bruno, né? Dá licença, Bruno, né? O fogão tem hora que ele não pega o gado. Não é bem assim, é que cai num... Como é que é? Explica pra nós. Deixa eu dar uma olhadinha pra senhora pra ver. Mas é que pra essa marca a gente não trabalha com essa marca, eu só conserto pra sempre e compro. Essa já é outra, né? Ah... Mas se... Ah, eles têm... Eles têm... Eles têm fogão, né? Sim, agora tem que ter fogão. Ah, sim, tem. Corno, top. Então tá, então tem o bife que se não vem... Aparentemente tá funcionando certinho também, viu, Dona Hela? Tá, esse aí pode... Só lembrar de trazer o botãozinho até o final, né? Até o final, né? Até ele fazer o teczinho, né? É, até o tec. Ó. Mas tá bom, a chama tá boa, chama azulzinha, né? O fogão tem que ser chama azul. É. E o gás tá pra acabar, porque... Dia 13, fez um mês... Tá bom, Dona Hela, eu tô em ordem. O Caio que acha que tá... Ah, o Caio, depois você reclama pra mim, ó. Não, porque outro dia... Ficou a luz acesa, né? Outro dia, não sei quem mexeu ali no fogão, e pôs fogo no outro buraco, acendeu ali também. Quando eu vi, estavam os dois acesos. Os dois acesos. Acho que acendeu a torneirinha errada, né? É, então, ele... É, tem que tomar cuidado. Eu falei que ele já... O gás é perigoso. Tadinho, ficou preocupado. Mostra lá a geladeira.